A Andaluga, aluguer de andimes e máquinas para construção limitada, é uma empresa que se dedica ao ramo de aluguer e venda de equipamentos, existente no mercado nacional há 28 anos. Com experiência no serviço de aluguer e comércio de todo o tipo de equipamentos para a construção, indústria, eventos e engenharia, prestações de serviços com soluções práticas e económicas. Somos uma empresa que está organizada, abrangendo o aluguer e comércio, composta por três departamentos. Departamento de andimes, departamento de gruas, departamento de equipamentos. Legenda Adriana Zanotto